Boa noite pessoal, tudo bem? Francisco aqui mais uma vez, Sítio do Zero A nossa piscicultura a todo vapor Tendei uma florzinha aqui, ó Ó que flor bonita Essas plantas aqui, quem acompanhou sabe que eu fui buscar numa lagoa lá em Paulínia, tá? E eu pretendo buscar mais Mas logo logo ela vai estar tudo povoada, esse tanque aqui, tá? Pessoal, isso aqui é uma cópia genuína aqui do nosso amigo Salada Eu não conheço ele pessoalmente E ele não sabe quem é eu de jeito nenhum Então eu sei mais dele do que eu Do que ele de mim, né? Eu acredito que esse vídeo vai chegar a ele, Saladinha Quer dizer, meu irmão, que o senhor aí, ó Meu grande parceiro de vídeos Te acompanha há um bom tempo e me inspirei, tá? Esse projeto aqui é seu, tá? É uma patente sua, né? Como você mesmo fala Pode copiar que não dá nada Então realmente é um projeto muito bacana, tá? Um metro de altura inicial E lá termina com um metro e trinta mais ou menos, tá? Todos eles da mesma forma Então a água cai aqui Vai lá, cai lá, tá bom? Aqui tem uma bomba Oceantec 20 mil litros Isso aqui, essa água que tá caindo é de um dos tanques Que eu tô fazendo, secando ele, tá? Porque teve uma pequena infiltração Essa boca de cano aqui, ó É pra fazer a secagem do tanque individual de cada um Sempre vai cair nessa água Tá bom? E ela já vai pra natureza Tem bastante quiabo plantado aqui, ó Essa água já pode servir pra irrigar aqui os quiabos do Tio Micias Aqui ainda é uma gambiarra, tá? Que a gente fez Essa bomba tem que vir aqui, tá? Nesse cano De 50 Mas eu coloquei no momento no cano de 3 quartos Tá forçando ela um pouco Mas eu tenho que correr atrás pra arrumar isso aqui urgente Colocar as tubulações corretas E fazer esse projeto 100% É isso aí, ó Trabalho a todo vapor Aí isso daí, ó Saladinho O que eu fiz diferente aqui foi isso Coloquei uma bancada aqui Fiz uma divisão pra deixar a bomba aqui na divisão Tá? E lá embaixo eu vou fazer um outro vídeo mostrando que eu fiz um decantador É... Primário Por tubo de 100 milímetros Tá? Então a água já vai cair aqui praticamente sem detrito Vai estar tudo dentro daqueles tanques Daqueles canos Depois eu faço um vídeo mostrando todos os detalhes E como ele mesmo fala Saladinho amigão aí, ó Pessoal, pode copiar que não dá nada aí Né? Abraço aí pra todo mundo Tá bom? É... Vou estar mostrando pra vocês aqui É... Os nossos alevinos Nesse tanque aqui primeiro tem 4 mil alevinos Bem devagar pra eles não me assustarem Que acabaram de entrar Estão comendo todos os bichinhos que estão por cima, pessoal Tinha um monte de bichinho aqui e eles estão comendo Eles estão rodando Olha que maravilha Tudo rodando Aqui tem um restinho de ração que sobraram Né? E a água E a água está circulando porque é eles que estão fazendo isso Olha aqui 4 mil alevinos Agora eu vou mostrar o tanque menor Sai daí não, pessoal Vai deixando um joia enquanto chega no outro tanque Sai não, olha só Esse tanque aqui tem bastante girino Então eu vou ter que fazer a despesca desse girino aqui, ó Porque eles já estão comendo ração, ó Eu coloquei mais ou menos umas 70 tilapinhas aqui E elas nem apareceram Ficaram acanhadas aí com girinos, tá? Vou fazer a despesca disso aqui de novo E tirar todos eles Aqui está os alevinos maiores Quase juvenil Aqui tem 800 tilapias, pessoal Nesse tanquinho aqui, ó E um raio Uma Diâmetro de 3 metros, tá? 800 tilapias de A média de 5 a 6 centímetros Pessoal, gostou do vídeo aí? Curte, tá? Se inscreva no canal Pra acompanhar aí o Sítio do Zero Abraço